Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, informou por meio de nota divulgada neste domingo que o trabalho de reestabelecimento dos sistemas de informática do tribunal após ataque cibernético está em ritmo acelerado. A nota assinada pelo presidente, ministro Humberto Martins, informa que a partir de hoje, os principais sistemas do STJ voltam a operar de forma gradual, a começar pelo sistema de acesso a processos eletrônicos que tramitam na corte. Nesta segunda, servidores, colaboradores e estagiários também retomam a modalidade de trabalho em que se encontravam antes da indisponibilidade do sistema. O plantão judicial exercido pela presidência se encerra hoje com os prazos processuais voltando a correr a partir de amanhã. Nesta terça-feira também será retomada a distribuição de processos aos ministros e poderão ser realizadas as sessões de julgamento a critério dos presidentes de turmas e sessões. Já as sessões da Corte Especial e do Conselho de Administração obedecerão ao calendário previamente estabelecido. A nota informa ainda que o STJ encaminhou novos dados levantados pela equipe de tecnologia do tribunal ao Comando de Defesa Cibernética do Exército, que colabora nos trabalhos de restauração dos sistemas e também à Polícia Federal para subsidiar a investigação a respeito do ataque.